Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Agora sim, agora o velhinho pode. Nós certamente temos idade muito próxima, muito parecida. Eu nasci em 60. Você já completou 60? Eu nasci em 1960. Eu completei 62, estou indo para 63. Eu me sinto muito bem nessa idade. Eu fui um jovem muito conturbado. Para ser sincero, em termos do que eu sou hoje, espiritualmente, em termos do que eu sou hoje mesmo, eu me sinto muito mais próximo, muito melhor. Eu tive uma infância muito boa, uma juventude bem conturbada, e hoje eu me sinto assim... Olha, impressionante como eu rejuvenesci aqui. Mas o que é que conturbou a sua juventude? Foram fatos, eventos ou sua própria mente? Sua própria busca? Não, minha própria mente, minha própria busca, envolvimento político, essas coisas todas. Nossa geração. Nossa geração. Eu vivi cada detalhe da juventude dos anos 80. Sim, sim. Música, teatro, rock and roll, etc. Política. E como nunca fui, não vim de uma família rica, isso implicou em todos os enfrentamentos possíveis. Mas não estou reclamando, não. Muita coisa interessante. Talvez hoje você tenha essa serenidade, porque pode ter uma juventude conturbada, né? Mas não é. Se não, seria o contrário. Os jovens comportadinhos, aqueles que não fazem nada de errado, que fazem cegas-regas, que chegam na velhice, às vezes distraga bem. Você lembra de Agostinho? Agostinho nas Confissões, Anta Agostinho? Tem um momento que é muito engraçado da parte dele, que diz assim, Deus, me dá salvação, mas agora não. Porque ele está pedindo com toda a sabedoria do mundo, é para viver os erros, né? Sim, é. Exato. Para viver a vida, né? É. Eu também não me arrependo de nada, nem dos meus erros. Eu acho que tudo foi importante. É isso aí de novo. Mas, Cláudio, você mora em que cidade? Eu moro no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras. Eu nasci em Niterói, aqui pertinho. Niterói é como se fosse o que se chama de Grande Rio. Área metropolitana do Rio, né? É, tem uma série de cidades próximas. Sou professor federal de ensino superior. Nós temos empregos parecidos, né? Você ensina em que universidade? Não, eu trabalho no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Aqui pertinho de casa, no bairro de Laranjeiras. Houve um momento que eu me interessei por educação especial. Sim. E aqui tem uma faculdade que visa formar surdos e alunos ouvintes para ensinarem para surdos. Ah, tá. Aí eu trabalho, é uma faculdade de pedagogia, eu trabalho com letras. Mas é uma faculdade de pedagogia no Departamento de Ensino Superior do INES. Na verdade, minha história é assim, eu fiz graduação em História, fiz mestrado e doutorado em Letras, e fiz meu pós-doc, fiz um pós-doc em Estudos Culturais. É, tá. Pois é, eu também sou arquiteto e fiz mestrado e doutorado em História. Então, o que nós temos em comum é a História, né? É, a História, essa aproximação com as humanidades, com as ciências humanas, a sensibilidade pela arte. Eu fui professor de História da Arte há sete anos aqui em Campina Grande. Ai, que bonito, cara, que interessante. E você é artista, né? Porque o cara, você é escritor, né? Sim, já há um tempo. E assim, com relação à arte, eu comecei fazendo teatro, escrevendo para teatro. Depois, trabalhei aqui, fiz algum tempo com muita gente, fazendo letra de música. Todos igualmente sem sucesso, meus parceiros. E já há algum tempo escrevo, publico algumas coisas. Tem esse Instagram aí forte com poemas, sempre. Pois é. Temos muitas coisas em comum, além dos cabelos prateados. E essa coisa desse meu interesse, que parece semelhante ao seu, pelo que eu vejo no teu canal, por uma espiritualidade universalista. Sim. Eu também não tenho religião nenhuma. Vou brincar um pouquinho contigo, mas eu sou um sujeito bastante macumbeiro. Você tem se aproximado da Umbanda, né? Ultimamente, pelo que eu vi. Muito engraçado, Paulo. Só de raiva. Simbolicamente. Não sei, isso pode ser exibido, pode ficar em off, não importa. É assim, é... Eu tive um passado, a minha família, da minha mãe, era uma família negra, mestiça, que veio de Juiz de Fora. A minha avó veio de Juiz de Fora, de uma região próxima a Juiz de Fora. Hoje, a cidade tem até outro nome. Minha avó Josina. E ela... O Brasil, esse negócio de identidade racial é muito difícil. Ela é mulata. Tão estigmatizado hoje, até pelo movimento negro. Mestiça, né? Mestiça. Ela é mestiça, cafusa, uma coisa de indígena com negro. E a família da minha mãe, ela é assim. E ela veio para Engenhoca com uma formação desse catolicismo popular, bem popular, minha avó Josina. Engenhoca é um bairro pobre da cidade de Niterói, onde eu nasci. Ela veio para lá e veio, Paulo, como rezadeira. Uma rezadeira que é uma coisa em Minas, muito própria, que é catolicismo, não é um bando, nada disso, é popular. Sim, sim. Ela conhece as rezas e conhece as ervas. É uma mistura aí do... da tradição indígena, né? Com a tradição cristã, que veio da Europa, misturou tudo, né? Aí juntou uma pitadinha de África. Isso, exatamente. Só que nessa pitadinha de África, quando ela foi morando em Engenhoca, esposa já do meu avô, por causa dessa coisa muito forte que ela tinha com esse negócio das ervas, gente, Paulo, você não vai acreditar, minha avó distribuía ficha para o atendimento dela. Ela só atendia as terças e quintas, mas ficava assim. Para ser rezado por minha avó e para ela receitar lá as beberagens dela, ela tinha um mateiro, era uma coisa sensacional, uma pessoa que entregava as ervas para ela. Quer dizer, era uma farmácia, assim, natural, né? E tinha até, para o pular natural, tinha até para entregar o domicílio, delivery. O mateiro entregava os princípios, as ervas, que ela ia trabalhar. Aí, cara, eu acho que ela chegava na Umbanda. Em torno da minha avó, a Engenhoca, muito negra, se formou um centro espírita. Só que a minha avó, ela não incorporava nem nada, era uma espécie de mentora. Eu lembro que ela entrava no centro, era interessantíssimo, ela sentava na cadeira, ficava lá, aí a gira acontecia, e ela ficava lá, senta a dona lá. Para a dona, a vara gordinha, assim, enorme. Para a dona. Aí, cara, acontecia a gira, e enquanto isso acontecia, ela tinha um quartinho em que ela ia fazer as consultas. Então, assim, isso foi construído atrás da casa da minha avó, na Engenhoca. Então, eu tinha um centro espírita, cuja minha avó era líder, só que era uma líder espiritual só, eu não tinha... Sim, mentora, né? Aí, cara, recentemente, começou essa história de um preconceito enorme, um problema, esse problema nacional. Não tenho nada contra a religião nenhuma, não, mas essa coisa evangélica que começou a haver no Brasil. Um fundamentalismo, né? aqui no Rio tem traficante de Deus que ataca centro espírita e centro de cordoblé e destrói os ídolos todos, os gungais todos. Aí, eu, assim, que tenho uma religião universalista, que acho que todos são símbolos de diferentes tradições, aí eu comecei a escrever para o Ixá. poemas, eu comecei a falar de Xangô, falar de Oxó, falar de Ansan, falar de Nanã, nos meus poemas. Isso tem uma certa... Eu não pertenço à egrégora nenhuma religiosa, acho que as religiões todas são, na verdade, uma coisa só simbólica, manipulam diferentes símbolos, isso vai ser importante na história aqui que a gente vai conversar. Mas, me aproximei, sim, culturalmente. Eu não fui a gira nenhuma ainda. Não tive... É, não se ligou, assim, religiosamente, mas você abriu espaço para essa energia também. Culturalmente, especialmente essa energia, nos meus poemas, nessa energia, estou até pensando se Deus e o tempo me ajudar a escrever uma história sobre Oxóssi, que é aquela coisa do... Existe uma... Eu sou muito ligado em narrativas. Eu fiz... No pós-doc, eu fiz estudos culturais e essa parte de lendária, antropológica, sempre me interessou muito. Sim. Na faculdade, eu tenho um curso de literatura e infância que eu trabalho basicamente com contos de fadas, mas com essa vertente profunda dos contos de fadas. Estudo dos mitos, da mitologia. Muito disso. Me deu uma vontade de dar nada. Não sei se vai dar tempo, se eu posso fazer isso. Vida longa, vida curta, arte breve, né? De uma história que tem de Oxóssi que parece muito com algum pedacinho da Bela Adormecida, em que tem uma história lá que umas feiticeiras lá não foram convidadas para uma festa e elas mandam um pássaro gigantesco destruir a plantação do povo que vai dar a festa. e Oxóssi, o arqueiro que atira com uma flecha só, que acerta com uma flecha só, cuja flecha não erra, ele acerta o pássaro e liberta o povo da maldição das bruxas lá que não foram convidadas para a festa. Igual a fada da Branca de Neve, né? Da Bela Adormecida, Gil. Não? Da Bela Adormecida. Aí, querido, mande vontade de escrever isso como uma tragédia. Tipo, ética. Mas essa minha aproximação, digamos, foi mais popular, entendeu? Sim. Eu não tive a chance de ter oportunidade de ir a um terreiro. Eu também nunca fui, não. Eu só vi coisa parecida quando eu era criança, lá num parque de exposição que teve mas não tem nada a ver com candomblé, não. Tem a ver com manifestação assim, indígena. Era mais xamanismo. Eu vi aquelas danças, aquelas músicas. Infelizmente, eu não tive mais oportunidade de ver, né? Mas era uma tribo aqui da Pernambuco que estava se apresentando com aquelas roupas de palha, dançando. Aí, uma mulher, ela se manifestou, começou a girar, girar, rodar. E eu, pequeno, perguntei ao meu pai e o que é que ela tem? Ela se manifestou. Aí, eu fiquei, gravei aquela cena. Hoje, eu acho muito bonito, né? Essas manifestações. Mas não tive oportunidade mais de ver, não. Mas gosto muito daquelas tradições africanas. Um dia desse, esteve aqui em Campina Grande com as apresentações, né? Daqueles grupos tocando aqueles tambores. Eu achei lindo, filmei. E, inclusive, eu acho que o que me atraiu em você, né? Para a gente fazer essa nossa conversa foi justamente essa questão aí antropológica, né? Cultural. Porque você também vive experiências, você vai relatar para a gente aí algumas experiências que você viveu, que a gente pode chamar de luminosas, porque o nosso canal, né? Ele tem esse título, Experiências Luminosas, que engloba todas as manifestações, a diversidade diversidade de manifestações humanas, né? Na área da espiritualidade. Então, isso inclui a arte também, né? Porque eu acho que a arte é uma manifestação espiritual, humana, e inclui a cultura de modo geral, a diversidade toda. E você, eu acho que pode nos trazer hoje aí um diferencial que ainda não foi apresentado aqui no nosso canal, porque a gente se liga, tem aparecido mais aquelas manifestações de saída do corpo, EQM, sonhos lúcidos, premonições, mas no seu caso, você pode trazer alguma coisa nova aí, um diferencial que é justamente mais uma manifestação também luminosa do espírito humano ligada à questão aí da, no seu caso, resiste os acásticos, né? e tradições, tradições cósmicas, espirituais, justamente isso que você, que você é. Essa questão de estudar a cultura, a diversidade humana, antropológica, manifestações espirituais, toda essa sua, essa sua bagagem que eu quero que você compartilhe com a gente aqui. É, assim, deixando claro, eu não sou nenhum especialista em risos acásticos, não conheço quase nada, conheço essas narrativas míticas todas de várias tradições, gosto, me interesso por isso, me interessei muito pelo seu canal por dois motivos centrais. Um, que eu adoro ver gente contando histórias. até, assim, eu não ficaria, tô brincando, tá? Vou brincar agora. Eu não ficaria só nas experiências luminosas, eu sugiro que você abra um outro link aí, um outro canal, experiências inusitadas, porque tem várias coisas interessantes. Eu adoro ver no teu canal as pessoas contando, só o ato delas contarem as suas experiências. para mim é um material riquíssimo, né? E me aproximo muito de você nessa pegada, nessa perspectiva universalista. No sentido de que eu acho que todas essas tradições, num caminho bem junguiano, o indião, o hindu vai ter uma perspectiva, o negro vai ter outra perspectiva, outras pessoas vão ter outra perspectiva de outras tradições, mas no fim é um mistério só que a gente está se aproximando dele através dessas narrativas. Isso. Sim. No meu caso, o que me chamou atenção e me fez mandar para você, além do prazer de conhecê-lo, mandar para você a minha experiência, é que eu acessei coisas do universo acástico, os leões de sírios, o tal do Moria, que eu não sei nem como é que se pronuncia, coisas, Paulo, que eu não ignoro, que eu não conhecia, que eu ignoro completamente a existência, a existência da lenda, da narrativa. Sim. No meu sentido, é muito respeitoso, tá? Lenda nunca é mentira. Não, claro. Toda lenda, todo mito tem uma grande verdade, por trás. Como diz Fernando Pessoa, o mito é o nada que é tudo. é uma grande fonte de energia, o mito, ele nos fornece energia. E quando aconteceu dessas minhas experiências, que é onírica, que é, como é que eu vou dizer, que é uma hipnose, eu poderia chamar assim, com a Soninha, com a Soninha Serra, de de repente se casar com uma série de coisas, de coisas que já tinha no meu livro, que já tinha na minha vida, que são cinco coisas de gato, de felino. Uma das narrativas que eu mais gosto do Rosa é o Tatal, aquele tadinho do espelho e que aparece o rosto de uma onça. Quando isso apareceu e eu já tinha sonhado com o tal do leão que vai aparecer aqui, e eu falei, pronto, isso é uma experiência inusitada. Eu não conheço, até a gente conversou pela internet, o fato de ser assim é que é mais interessante. Justamente. Eu não conheço patavina de registro acástico. Agora comecei a dar uma olhada, porque afinal de contas não sabia nada acerca desses tais leões de Sirius A. Nunca tinha ouvido falar nessa história dos sete, de seres ascensionados, ligados ao espectro da luz, separada em sete cores, pelo prisma, o tal do Morial, Moniá. Isso tudo apareceu lá. Isso é que é interessante. Isso é que nos chama a atenção. porque você primeiro viu, depois identificou. Não foi ninguém que falou para você, você não foi influenciado, pelo contrário. A Soninha depois, a Soninha depois, Sonia Serra, depois, que é essa terapeuta com que eu fiz essa viagem, e que eu a procurei pelo motivo que não tinha nada a ver com isso, eu a procurei como programadora visual para dar um um up no meu Instagram. Ela faz isso também. O meu Instagram, eu estou com um projeto literário para lançar dentro de algum tempo, e eu tenho dois livros que são chamados meus livros vivos, porque o resto está em sebo, os caras não me pagam mais nada, não sei o quê. Os livros que eu tenho vivos, aquele que eu mandei para você deve chegar ao canal em um livrinho, em um livro para crianças chamado Rolando e a Bola. Como? Rolando e a Bola. Rolando e a Bola. É um texto sobre ciúmes, um texto infantil sobre posse. E o canal é um romance, não é? O canal é um romance, eu mandei para você o PDF e mandei também pelos Correios. Só que eu brinquei, quando eu vi que era R$ 90, eu falei, mais um pouco que eu pego um avião e vou lá com ele. Mais pessoalmente. Mais pessoalmente. Aí eu mandei da forma mais barata, foi R$ 7,00 e pouco. Mas eu já... Eu não li detalhadamente, mas dei uma olhada geral, vi ali que é tudo em torno daquele personagem chamado Virgílio, que... que tem também no final, principalmente, a questão de manifestações bísticas. Tem muito misticismo ali. É. Aí eu fui aproximando da Soninha com esse foco, o foco era completamente outro. E aí, assim... Olha, Soninha, além do livro que eu vou lançar, para isso que eu quis esse upgrade nos meus canais, Instagram, principalmente, tem outros dois produtos que estão vivos. o canal e o Rolando e a Bola. Quando ela lê o canal, ela falou, pô, isso aqui é registro acástico, cara. E eu trabalho com isso. É. Inclusive, só um parêntese, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né, o seu endereço aí do Instagram, para as pessoas poderem entrar em contato e poder acessar aí essas suas promoções. Eu mandei para você o link dos dois livros, do Rolando e a Bola e do canal. Certo, certo. Eu vou colocar lá também. Quando ela lê o canal, pode colocar, sempre me dá uma força, porque o livro tem que ser lido, né? É. Quando ela lê o canal, ela falou, Cláudio, quero fazer uma sessão do tal Jardim Acástico, que ela chama, com você. eu estava como contratante. Aí eu falei assim, quanto é que é isso? Não, para você eu vou fazer essa primeira de graça. E aí que veio essa experiência luminosa, cuja coisa mais inusitada foi o fato de eu acessar a um universo simbólico que eu desconhecia. Aí, Paulo, o que eu fiz, assim, eu posso, eu acho que é a melhor maneira, quando eu acabei a tal sessão, eu passei o dia escrevendo, porque você sabe como é que é a memória, e é um sonho, praticamente, para mim, né? É. E aí, assim, o que eu acho que eu devo fazer, claro que o canal é seu, a condução, o que eu acho que eu devo fazer é tentar ler um pouco, e aí, para não ficar maçante, para serem esclarecidas coisas, você vai me interrompendo ao longo da leitura, não me incomodo nem um pouco, acho até que pode ficar mais produtivo. Por quê? Porque a minha iniciativa foi registrar para não perder, era muita coisa, muito link com o canal, muito link com experiências pregressas minhas, né? É. Sempre nessa perspectiva universalista, depois eu fui ver coisa de louco, cara, eu fui ver, por exemplo, que essa história de Leão, porque essa história de Leão é uma narrativa que alguns grupos que eu não identifico direito têm sobre alguns seres de outras dimensões que têm ligações com a Terra e que ajudam, de certa forma, como mentores, como... Para a evolução, né? Para a evolução humana. Tem uma coisa meio interplanetária envolvida nisso aí. Esses tais signos aí tem até o de Sirius A, de onde teria esses tais leões. Mas depois, Paulo, coisa que me deixou, aí eu fui pesquisar. Vishnu, aí tem Tibraman, um indiano, que é o Deus Supremo, o Shalá, lá da... É da Índia, né? Tem Braman e o indiano também tem uma Santíssima Trindade. que é... Vishnu e Shiva, né? Vishnu, o amor, a manutenção. Eu devia ter começado de algum outro ponto, mas eu comecei do meio e vai lá. Vishnu, o amor, a manutenção, Shiva, a destruição, e Bram, a criação. A destruição criativa. Para criar, tem que destruir. E Vishnu tem, pelas contas lá dos indianos, dez avatares. Avatar é uma encarnação voluntária de um Deus. Quando ele vem à Terra para fazer alguma coisa. Nesse sentido, o próprio Cristo... É. Ele se identifica com essa linhagem. É um avatar. Inclusive, tem indianos que dizem que um dos avatars de Vishnu é Cristo. Tem uma narrativa assim. o quarto desses avatares é um leão. E Jesus é conhecido como um leão também. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Aquele C.S. Lewis, o escritor cristão que se tornou cristão convertido pelo Tolkien. Eles eram muito amigos. O C.S. Lewis, o leão de Aslan, de Nárnia, é o Cristo. E esse símbolo dos leões, depois eu fui pesquisar, fui ler depois. Tem muito a ver com uma tradição crística. Muito a ver. Inclusive, esse leão combatente, não sei o quê, tem uma clara identificação com o São Miguel Arcanjo. O combatente de Krishna. Ele vem, esse leão de Krishna, que Krishna também é uma encarnação de Vishnu. Esse leão de Krishna, ele vem igualzinho, ou de maneira muito semelhante. Eu falo igualzinho para o teu amigo que é antropólogo, José Renato, que fica da vida. Que igualzinho. São parecidos, semelhantes. Não existe nada igual. Mas ele fica da nada da vida quando eu faço as aposentadoras. Isso é igualzinho à informalidade minha. Mas de maneira muito semelhante ao São Miguel Arcanjo. Tem um deus lá, Mal, que usurpa o poder de Deus e esse leão vem, esqueci o nome dele, eu tinha notado que tem em algum lugar. A quarta encarnação de Krishna. Ele veio para destruir geral. Combateu o mal. como é que essas tradições são interligadas? Como é que essas narrativas têm uma a ver com a outra? E foi essa misturada que eu fiz no meu sonho. Aí eu vou procurar fazer da seguinte maneira, para a gente não tomar muito o tempo também, e o das pessoas. Eu vou lendo, contando minha história, porque foi como eu pude registrá-la. mas você deve, se eu pedir de socorro, para não ficar maçante, você deve interromper. A gente pode tentar. Normalmente, eu escuto toda a narrativa e vou anotando para depois eu fazer as intervenções. Mas, você está pedindo para eu intervir durante, justamente para quebrar um pouco, para não ficar maçante. É, eu quero ficar um texto lido. É, eu sei. porque é o que eu tenho registrado. E aí tem comentários, coisas paralelas, que eu não vou poder fugir, senão eu vou ter que fazer um trabalho todo aqui. E que, às vezes, eu vou tentar fazer assim. Eu estou te pedindo. Tudo bem. Eu me enfrente. Mas, se não for, se você não sentir necessidade, aí você faça da maneira como você trabalha. Eu vou interromper na medida em que surgir a necessidade. Isso. Está certo? A gente vai fazendo de uma forma espontânea. Eu dou aula aqui também, sabia? Ah, eu também. Eu fui professor aqui sete anos. É, né? Sete anos e eu adorava quando o aluno interrompia. Aliás, às vezes, os alunos assumiam a aula. Uma vez, eu achei interessante porque eles assumiram a aula de uma forma tão plena que eu tive que pedir licença na hora de falar, né? Aí, levantei a mão. Eu gostaria de falar. Aí, eu comentei com eles na hora. Eu gostei da minha necessidade de pedir licença aqui para falar porque eu sou professor e geralmente o professor é quem fala, né? Mas eu estou pedindo licença porque a aula está sendo aí dada por vocês e eu achei isso legal. Gostava dessas coisas. Mas fique à vontade, então, Cláudio. Tá? Eu vou começar aqui a leitura da minha experiência. Eu comecei a trabalhar com a Soninha, que é essa moça do Porto dos Acárticos, na estruturação e redesenho de minhas redes sociais para divulgação de meus trabalhos de escritor, professor e demais ações culturais. Faço oficinas também, esse tipo de coisa. Ela não sabia, eu, aliás, eu não sabia que ela trabalhava com os Reis dos Acárticos. Na verdade, eu tinha ouvido falar neles, mas apenas superficialmente. Quem me conhece sabe que eu, embora tenha uma sólida formação acadêmica, estimo assuntos relativos a mitos e a temas imaginativos. Não sou dado, porém, a modismos esotéricos. Assuntos místicos e míticos têm que ter a profundidade da poesia, da psicanálise, da psicologia profunda, da antropologia ou, por outro lado, tem que ter a singeleza e a espontaneidade sincrética de nosso Umbanda e do que estaria em popular brasileiro. Ou, a não-dualidade, o desapego das ilusões, da identidade, do ego e o silenciar da mente e da arte zen. Eu estou um pouco aqui implicando com a ideia desse povo no mindset. que é uma coisa muito superficial. Esses três mergulhos não são mera evasão, ao contrário, são armas na luta pela sobrevivência do self, ameaçado por todo um tipo de fundamentalismo religioso, político, identitário. O mundo é dos que sonham, o mito é o nada que é tudo, mas coitados e coitadas daqueles que andam comprando superficialidades no mercado esotérico neoliberal. Por causa de um livro que escrevi e publiquei, esse tal canal, que eu já falei aí, de 2021, eu comecei a conversar com a Soninha sobre os registros acásticos e os tais portais. Muitos dos elementos presentes no livro, no olhar de Soninha, eram próximos ao tema dos tais registros. Eu falei com ela que o livro foi pensado como o primeiro de outros três. Eu tenho mais três volumes para fazer. São quatro no total. Contei o fato inusitado de ter escrito tal livro com pouquíssimo tempo e não ter feito roteiro ou controlado personagens e acontecimentos. Contei que, ao conceber o livro, eu recebi em um velho celular, já não entende, celular, uma imagem esquisita. Não sei de quem, não sei de onde, e que salvei. Aí eu coloquei no que eu mandei para você uma imagem que está aqui. Se quiser mostrar aí, pode mostrar. Deixa eu ver se é. É uma menina olhando uma janela. Uma menina ou um ser que eu imagino seja feminino numa nave, numa janela, olhando uma constelação. É. Exato. Olhando aí uma constelação. sem parecer, sem dizer que eu estou me justificando. Eu, isso apareceu quando eu estava escrevendo o canal. Há nove anos atrás, não sei de onde. e essa imagem lhe inspirou? Não, não, mas essa imagem me deixou cabreiro. Falei, como é que isso apareceu no meu celular? E eu estou escrevendo sobre isso. Sobre viagem sideral, sobre contato com outras civilizações. Como é que isso me aparece aqui, cara? É. Falei, meu Deus, que coisa estranha, Assim, eu fico, pode parecer que eu estou me justificando, não fui, foi, aconteceu, meninos, eu vi. Aí a Soninha me convidou para fazer uma sessão de terapia para abertura de investigações dos tais portais acásticos, dos meus tais portais acásticos. aqui eu digo no texto, se você não sabe do que se trata, investigue, porque eu mesmo sei pouco, eu não sou uma pessoa versada nisso. E eu digo aqui que eu estou mais preocupado com a verossemelhança anímica, quer dizer, com o que isso produziu internamente em mim, com isso, com o acionador de determinadas coisas, do que com a verdade, verdade externa dessa história, porque não foi algo sobre o qual eu tivesse controle. Foi uma experiência que eu posso chamar de hipnose, imaginação, sonho, tem todos os elementos, quer dizer, está fora um pouco do escopo do que você costuma investigar no seu canal, mas... Você está se referindo à terapia aí que... É, a viagem sim. Não foi nada sim. A prioridade da hipnose, um dos vocês quebram. Eu estou chamando de hipnose, ela não chamaria, eu estou invadindo... O que ela fez foi uma técnica chamada Jardim Acássico, que me fez acessar aspectos reais, aspectos no trabalho dela com alguma vinculação com alguma realidade ainda que paralela. Certo. Eu passo a narrar o que é o cerne do meu texto. Eu acordei por volta de umas sete horas, contactei a Soninha pelo WhatsApp, abrimos o Google Meet, eu não gravei a sessão, pena, né? E por quando das oito, a sessão começou. Havia uma certa sintonia, porque antes de começar, ela me mostrou uns cristais que ela chamou para a nossa atividade. E eu, sem combinar nada, estava com esses meus cristais aqui. porque eu sou sem religião, mais místico, mais macumbeiro que esses na fãs. Eu não tenho religião, mas tenho meus cristais. Eu tinha botado eles aqui em frente. Eles estão próximos, mas eu botei aqui, não sabia que ela ia acionar também cristais. Aí, a gente estava aqui, nesse mesmo lugar que eu estou aqui agora, conversando com você. A Soninha me conduziu a um relaxamento, aquela técnica mesmo de relaxar, coisa e tal. Eu sentado nessa mesma cadeira que eu estou aqui agora e eu fui guiado lá. Aí eu brinquei aqui no texto pela minha Virgílio Beatriz. Virgílio Beatriz são os dois personagens que guiam Dante na sua Viagem aos Infernos na Divina Comédia. A minha era a Soninha. Lá fomos nós e aí eu faço questão de fazer um disclaimer daqui na minha narrativa. Algumas informações vêm dos conhecimentos e estudos que a Sonia Serra tem e ela tentou me ensinar, mas podem ter sido esquecidas ou transmitidas de maneira errada. Não conheço a técnica, não conheço, não sou, eu o especialista nisso. O meu foco é narrar a minha viagem, a minha cantora. Depois do relaxamento, ela pediu que eu me dirigisse mentalmente ao meu jardim pessoal. E assim eu fiz. Aí eu me vi numa clareira em uma floresta com árvores frondosas, eram altas e médias. a temperatura era amena e predominavam o verde da grama e o castanho amarelado e verde das árvores. Não havia muitas flores. Eu estranhei porque era um jardim, mas no meu jardim não tinha flores na minha construção lá. Ela me induziu a observar o que eu encontrava lá. O que você encontra aí nesse jardim? Isso é a técnica dela. Imediatamente, depois da indução, vieram os felinos. eu tenho cinco gatos aqui em casa. Ou são os gatos que tem a gente. Eles estavam lá. O que é uma imagem efetiva muito boa. Meus gatinhos estavam lá, os cinco. Havia leões, mas eram leões pequenos. Não eram esses leões africanos grandões. Lembravam mais daqueles leões europeus que foram extintos, que eram menores. e até sussuaranas, com aquela linda pelagem castanha e os detalhes negros perto dos olhos. No Grande Cetão Veredas, uma das imagens que me motiva muito, eu adoro o rosa, acho outro macumbeiro ateu de primeira qualidade no Brasil. outra escrita muito espiritualizada, sem assumir congregação religiosa nenhuma. E a imagem da sussuarana no Grande Cetão é muito interessante. O próprio Reobaldo, ele é um sussuarana, que tem um olho bom e atira de longe bem. Aí tinha a sussuarana lá. Também vi um casal belíssimo de onças. Eu lembrei lá na viagem que as onças eram um elemento simbólico importante no meu canal. O canal tem a figura da onça, aparece, é um símbolo importante. Recordei ainda de uma viagem que tive com Santo Daime em Friburgo, onde também a onça foi um elemento importante. O curioso é esse link. Antes, eu não havia pensado, clareado, que a onça presente no meu canal era a onça que eu tinha visto em Friburgo tendo tomado o Daime. Friburgo é uma cidade que perto de montanha, igual Campina Grande com relação à Paraíba, uma cidade montanosa e de cachoeiras. Campina Grande fica sobre uma serra, a Serra da Borboreme. Isso, aqui é a nossa serra também. A gente sobe a serra que vai conduzir o Rio Carioá a Minas. Ela foi descoberta ali nesse caminho do Ouro. No Alto de Friburgo tinha uma reunião do Santo Daime que eu fui lá umas duas ou três vezes. Duas vezes. Duas vezes. E essa eu tive essa visão com a onça. Aí eu digo aqui na minha narrativa, eu tenho medo de contar e me desviar. Porque seria outro assunto, né? Mas, algo me diz que eu devo contar. Aqui, eu dizia isso aqui quando escrevi isso aqui. Tomando o Daime, eu tive a seguinte visão. A minha consciência estava dentro, fundida com a de um indígena. Eu podia sentir a rigidez de seus músculos, sentir a firmeza de seus olhos. Ele estava em plena noite com goa cheia, como, aliás, era aquela noite de gira do Daime, escondido na mata e observando com todo cuidado e atenção uma onça que estava apenas a poucos metros dele. Estava no mato, a onça estava a alguns metros, uns dois metros, e ele paradão lá, só olhando a onça firmemente. não havia temor na alma do meu indígena espreitador, mas grande respeito. Ele também não estava caçando, estava apenas olhando e aprendendo. Aí, nesse meu jardim da indução lá da Sônia Serra, eu comecei a notar a presença de uns poucos indígenas, homens, mulheres, crianças, eles não estavam desnudos e com os corpos pintados como os nossos indígenas brasileiros. Tinham roupas com detalhes coloridos e o tom predominantemente caque. Eu não consigo compreender aquelas roupas até hoje. Não pareciam com as roupas dos povos indígenas do Alasca, não pareciam com os indígenas dos Estados Unidos e do Canadá, não tinham cocares, não tinham agasalhos. eu tento associar alguma coisa, mas eu não sei. Eu realmente não consigo localizar que indumentária era aquela. Era uma roupa indígena, predominantemente cor de terra, mas eu não sei o que era aquilo. Além dos felinos e dos indígenas, notei a presença de uma pedra grande que era a reprodução desse quarto surroso aqui que eu tenho no meu quarto, como tudo. Era uma reprodução desse quarto. Isso me obriga a dizer algo sobre o tempo e o espaço nesse lugar. Notei que o tamanho das coisas era também relativo e oscilava. estranho, difícil de escrever, mas eu tentei. O exemplo do quarto surrosa pontudo é bom. Ele tinha o tamanho de uma pedra grande de um metro, um metro e meio e a largura proporcional, mas ao mesmo tempo ele parecia com essa pedra real que cabe na minha mão. Havia uma simultaneidade de proporções. Você que é arquiteto de pirais. O tamanho era relativo naquele lugar. Relativo, estranhíssimo, experiência. Era pedra desse tamanho e era um pedrão no meu jardim. A relatividade da forma. É. Outra interessante simultaneidade de tamanhos. Eu não chamo mais de oscilação porque as coisas eram de vários tamanhos ao mesmo tempo. Então era simultaneidade de tamanho. Não era oscilação. É. Foi quando a Soninha Serra, minha guia, pediu que eu a imaginasse me conduzindo, isso foi indução dela, mas com uma vestimenta diferente. Aí eu a vi como uma fadinha verde dessas que são associadas ao absinto. Mas também era uma viagem com simultaneidade de tamanho. Porque há um só tempo ela era uma fadinha deste tamaninho e era do tamanho da Sônia. Simultaneamente na experiência de pirar o cabeção. Eu sinceramente não sei explicar. Eu tentei descrever e aí vou pular esse negócio. Eu pedi uma inteligência artificial que desenhasse para mim, eu mandei aí. A fadinha. A fadinha. Só que ficou tão diferente. Inteligência artificial é um troço burro. Porque quando eu botei fadinha verde, não sai uma pessoa da nossa raça brasileira de jeito nenhum. E sai uma coisa meio sensual, acho que por causa do absinto, não sei o quê, que não tinha na minha imagem. Era um ser da floresta. inteligência artificial. Não é? Então, a gente chega à conclusão que inteligência pode ser artificial, mas ela não é bem inteligência. Ela é limitada. Ela é limitada e racista. Racista. Porque eu tentei botar cor nessa fadinha, induzir, escrevia. Não, mas aí é uma limitação, não é racismo. Porque se ela conhecesse todas as raças, certamente ela iria usar toda essa capacidade que ela tem, mas é porque nos arquivos dela são só... Só com essa raça. E a coisa de fada verde puxou muito o absinto, não é? É. Aí virou isso. Bom, sigamos. Ainda no meu plano do Jardim Secreto, a Sonia me fez uma indução de cura e realinhamento dos chakras. Parte do processo ainda. Invocou a presença de umas entidades cujo nome eu esqueci. Mas lembro coisa que me fez um imenso bem e provocou um certo lacrimejado nos meus olhos, que não era choro, de uns seres enormes, de uns três metros. Eles apareceram dentro lá do seu ambiente? Ela fez a indução assim, vamos realenar o chakra, sei o que, sei o que lá. Eu sei que eu tenho imaginação solta de escritor, mas tudo isso me ocorreu. Pelo meu espírito daqui passou isso. eram seres enormes, eu sou baixinho, eu tenho 1,65m. Eram seres enormes, de uns três metros, meio translúcidos, não dava para vir por dentro os órgãos, não, mas eram meio translúcidos. Não deu para eu distinguir sexo masculino, feminino. E eles começaram a dançar, a girar em torno de mim. e isso, a indução era reeleimento de chakra. Eles começaram a girar em torno de mim. Nisso que eles estão girando, tudo vai ser guiando, inclusive eu. E eu vejo o meu jardim secreto, lá da indução, de cima, de uns 10 metros de cima. E a sensação é que eu flutuando junto era de imenso prazer. Agora, era uma coisa gozada porque era um prazer manso. Era um prazer sem a angústia do gozo. Eu agora, na minha cabeça, era o prazer da cura. Coisa louca. Isso eu falei agora. Não era como se eu estivesse tendo prazer, era como se eu estivesse me aliviando de uma dor. e o grande prazer de se aliviar da dor. Mas isso não ocorreu agora. Entendendo. Se eu estiver muito depressado, muito ansioso, me segura aí. Não, tá bom. Tá indo bem. Eu tô anotando aqui pra... Eu tô achando melhor no final, senão você não vai conseguir terminar. No final, eu tô anotando aqui algumas coisas pra gente conversar. Tá, eu que me meti na sua técnica aí. Tudo bem. Soninha começou a me induzir pra que eu invocasse a presença de meus guias espirituais. Eu que tenho todas as tradições misturadas aqui na minha cabeça, mas... O que aconteceu? Como ela sabe que desde que se tornou muito forte nós brasileiros a presença de crianças fundamentalistas, eu ando interessado na sincrética, o Umbanda, a gente conversou sobre a Umbanda no início, que mais me interessa na Umbanda, diferente do Candomblé, é que ela é um troço completamente sincrético. Ela mistura os santos católicos com o povo de rua do Brasil, com o indígena, com o preto. Ela é uma religião sincrética, de natureza sincrética. Então, como ela sabe que eu tô interessado na Umbanda por conta disso, e também no catolicismo cristianismo popular brasileiro, se eu tivesse que dizer hoje quais são as três coisas religiosas que mais me interessam, são essa junção Umbanda, catolicismo popular brasileiro e a coisa zen, da Vedanta Advaita. Eu tô muito interessado nessa coisa, menos ego, não sei o quê. Aí, ela começou, ela começou a puxar pelos orixás da Umbanda, que são os orixás do Candomblé de maneira semelhante. Aí, falou em Xangô, falou em Yassan. Aí, eu lembro que eu tive uma grande surpresa e um imenso prazer. Aí, a experiência anímica, como é que as coisas internas que não provocam prazer que é semelhante ao externo, como é que o mundo de dentro é importante. Eu tive um imenso prazer quando ela falou no orixá Oxás, que é o caçador que entra na floresta, não sei o quê. Gente, veio uma figura de um indígena, que apareceu diante de mim e que tá lá no canal, de certa forma. Ele é parente da Clarinha, personagem do canal. Sim. Veio o indígena. Brincadeira não, Paulo, emocionante, assim, lembrar. Eu falei assim, Oi, primo. Meu coração se encheu de paz, parecia que eu tava matando saudade de uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, que eu nunca vi nessa vida. Mas eu falei, Oi, primo. Foi assim, bonito demais. Uma coisa simples, né? Oi, primo. Aí eu lembrei que era um personagem do canal, mas é um personagem secundário, parece uma cena só. E eu associei isso também a uma amiração, a uma visão que eu tive no Daime, nessa experiência com o Santo Daime, que foi eu vi esse indígena observando e vi uma série de onças e vi que tudo estava conectado a onça do canal, a onça do Daime, as onças do meu tal jardim, os felinos e esse primo que eu reconheci. Assim, mesmo agora, eu botei aqui no texto também, eu não consigo fazer ligação completa entre esses nexos. Mas alguma coisa ali foi muito legal. Eu saí dessa experiência muito bem, daí a tal da experiência luminosa um pouco assustado com algumas coisas, mas muito bem. Depois eu vou te mostrar, vou te dizer aqui com o que eu me assustei. Assustei mesmo. Entre os guias revocados, apareceu uma preta velha, bem umbanda, ligada a Nanã, que é uma entidade da Candomblé umbanda. Ela não tinha sido mencionada pela Soninha, não tinha Nanã na invocação dela, na indução dela. mas essa entidade me deu as caras e disse assim para mim, olha, eu benzi o seu terço rosa de Nossa Senhora de Fátima. Eu tinha trazido, eu fui a Portugal, fui a Fátima, metade, eu falei da minha metade da família preta, metade da minha família é portuga. Meu pai é de origem portuguesa. E foi a Fátima e trouxe um terço rosa, nem tem ele aqui agora. Sumiu, procurei para trazer para o nosso encontro aqui, mas não achei. E a tal Petra Velha, eu benzi o seu terço. Cara, quando ela falou que benziu o meu terço, eu não botei isso aqui no texto, mas assim, me veio esse negócio. Cara, ela brasileirou esse troço, ela trouxe isso aqui para a nossa cultura, para a cultura dela. Ela me disse isso. Cara, me deu a vontade, eu estou sem grana no momento, ela me deu a vontade de desgraçada, sem grana sem tempo, trabalhando com louco, desgraçada, de um lugar que eu amo muito, que é a Cachoeira de Santa Clara, num lugar chamado Maromba, em Visconde do Mauá, que é uma cachoeira belíssima. Me deu vontade de que essa tercinha meu é benzido lá nas águas de Fátima. Mas quando a preta velha me disse, eu benzitei o tercinho, cara, me deu a vontade, desgraçada, de batizá-lo em águas brasileiras e assim que eu puder, com a grana sobrar, eu vou levar o terço para Santa Clara. Não para Santa Clara, não, para a Cachoeira de Santa Clara. Sim, sim. Ainda nessa invocação de orixás e guias, surgiram duas figuras importantes que vão aparecer mais adiante em outra dimensão. Foi a primeira vez que eu vi me aparecer uma imagem difusa de um sacerdote meio com cabeça de leão e eu também vi surgir a figura de um cavaleiro com turbante. São duas figuras. Turbante azul e um cavalo de um branco quase prata. Eu não sabia distinguir se esse cavaleiro, se ele era um árabe ou se era um indiano. Não sei. Mas aí a Sônia seguiu sua indução e invocou a presença de uma águia branca que me levaria nas costas a uma cidade com torres altas douradas. Tudo bem a indução dela lá, mas foi tudo um pouco diferente. É. A ave, águia branca, me lembrou uma experiência que eu tive em Sana, Visconde de Mauá. Não, Sana, Macaé. Eu vivo na Rota das Cachoeiras, viu? Se eu posso dizer assim. Você também gosta de água, né? Eu adoro cachoeiras e águas. Cachoeiras, sou assim, amo. Amo montanha e amo cachoeira. Quando você fala ir na cachoeira lá de Mauá, já deu vontade de conhecer Santa Clara, né? É, mas eu vou te contar um negócio. Está tão frequentado. Tem que ser, tem que ser, tem que todo mundo ir, né? Já vi até rapel naquela cachoeira, me deu uma dor no coração as pessoas descendo de rapel aquela cachoeira. A invasão, né? Desvirginando a cachoeira, né? Mas não pode ser nossa só, né? A vida é assim. Aí, esse é outro lugar, outro lugar interessante aqui no Rio de Janeiro, é a tal da Sana, que fica perto de Mauá, fica perto de Macaé, internet é com Mauá, tá? Estou falando de bobagem aqui. Fica perto de Macaé, que também tem cachoeiras muito interessantes. Lá, eu tomei um chá de cogumelo, que é o mesmo princípio do LSD, né? E, imediatamente, eu também lembrei que essa coisa de simultaneidade de tamanhos e proporções é uma experiência do ácido lisérgico. Quando você toma ácido lisérgico, umas pedrinhas desse tamanho, eu sou péssimo com câmera, onde é que estão as câmeras? Vira um ecossistema inteiro. Um pedacinho de mato vira uma floresta. Você perde a noção de proporção com ácido lisérgico. Eu lembrei da coisa da proporção no início lá da indução. Mas a coisa que mais me chamou atenção não foi essa. Nessa mesma experiência lá em Sana, eu deitei de barriga para cima e fiquei voando com um gavião carijó que não tem nada de águia branca. Ele é castanhozinho assim. Uma águia, um bicho grandão, um gavião carijó, um bichinho amado desse tamanho. Eu voei horas com aquele bicho. Fiquei observando ele no céu. Que velho. Olha, aí já é a fantasia do escritor aqui. Qualquer coisa. Sei lá, na minha cabeça é maluca. Mas eu tinha, eu conseguia até ter a visão. Você se fundiu com ele lá e era como se fosse você. Eu tinha até a visão do bichinho de 180. Bobeou até mais porque ele olha para trás e dá 360 porque ele consegue virar o olho. Então, tem até de vista. E aí, ao invés de ser levado pela águia branca da indução da Soninha, eu fui levado lá para o outro lado pelo gavião carijó. Afinal de contas, ele já era meu taxista conhecido. e eu fui falar com ele. Isso foi muito prazeroso também. Agora, essa experiência que você disse que teve com cogumelo, qual foi a ligação que ela teve com essa outra experiência aí? Foi a questão do tamanho das coisas? É, o cogumelo, ele aparece aqui por causa da... Eu lembrei das coisas da proporção e do gavião carijó. A viagem com o gavião carijó foi uma viagem de cogumelo. foi induzida pelo cogumelo, pelo LSD, pelo cogumelo puro, não é droga sintética, não. É o cogumelo. Aquela experiência que o Timothy Lear fez, que a nossa geração fez muito com isso tudo. Deve ser parecida com a da Ayahuasca, né? Santo Daime. É, são ambas... Se eu disser para o povo do Daime que aquilo é alucinógeno, eles vão lhe xingar. Aquilo para eles é uma entidade sagrada que visa produzir alguma iluminação para aquelas pessoas. Não é uma alucinação, né? É. Porque alucinação não é nada, a não ser um efeito aí dentro da mente, né? Na cabeça deles. Mas ambas, tanto o LSD quanto a Ayahuasca, o Santo Daime, são alucinógenos, tecnicamente. Aquilo é um alucinógeno. O que para mim não faz a menor diferença com a termologia. Mas o cogumelo não tem essa dimensão ritualística, religiosa, não, né? Tem, tem. Tem também? Tem. O Timothy Leary, um americano, trabalhou muito com isso em termos de psicologia mesmo profunda. É. O Jung mesmo narra algumas experiências, tem várias pessoas que têm experiências. É um... Eu vejo bem, assim, é uma saída da realidade cotidiana e você ingressa em universos que são paralelos. Se eles são reais ou só mentais. Eu não sou especialista em nada disso. Assim, eu tive experiências poucas, viu? Mas bastante interessantes com o LSD. mas hoje em dia, eu penso que nada disso é necessário, assim. Você pode ter... Eu tive essa viagem da Soninha. Aqui... Pois é. Sem nenhuma indução aí, química, nada. Química, é. Eu acho que... Como é que é? Química é para fracos. É verdade. É porque você força, né? Força uma natureza e, de repente, não está preparado para isso. Pode dar errado. É. Mas a gente... A gente entra nessa... Para não fugir aí do seu texto, né? Se não, a gente não termina. A gente conversa. Aí, então, o Gavião, o LSD tem a ver com... O cogumelo tem a ver com as proporções. Eu já tive com proporções e com o voo lá do Gavião Carijó. Aí ela vai induzindo a atravessar uma cidade dourada, gigante. Eu vi a cidade dourada, mas não foi nada tão dourada. Era azul. Tinha muito de azul. E eu... Este livro aqui, que não está entre os meus livros ativos... Como o nome dele é Assalto à... Assalto à Cidadela dos Deuses. Certo. É o livro que mistura... Deixa o meu. Que mistura narrativas e poemas. Deixa eu me acertar com a câmera. Ah, garoto! Chegou. Assalto à Cidadela dos Deuses. É. Essa capa aqui, que acho que não dá para ver, depois eu posso te mandar a imagem. É um Castro Valva, do Moritz Escher, aquele gravurista. Você já conhece o Moritz Escher, Paulo? Não, não. Não conheço. Você vai se amarrar. Você quer que tenha. É um cara que era matemático e é um gravurista. Ele faz gravura, às vezes é lápis mesmo, né? E às vezes com outras técnicas. E ele tem uma noção de proporção. Ele tem aquela... uma escada que você não sabe se você desce ou se você sobe olhando a escada. Sim. Dá uma ilusão, né? mas ele tem umas coisas com espelho. E isso aqui, essa imagem, que acho que... Ah, garoto, estou ficando bom na câmera. Essa imagem, é a imagem de Castro Valva. É preto e branco. É a capa do meu livro que eu pedi para botar azul. E é uma cidade gigantesca também, não é uma montanha assim. Eu passei pelo que a Sonia me recomendou, mas como eu sou indisciplinado, a imagem que me vinha não era essa, mas era de uma cidade azul. Você lembra de Flash Gordon? O nome, sim. Flash Gordon. Como é que três anos faz diferença, né? Flash Gordon é uma narrativa espacial aí, um cara de outro... Era um filminho de ficção científica, 30 minutos, se passava na televisão. Sim, sim. E a cidade dele era assim, gótica também, horizontal para caramba, vertical para caramba. E a imagem era essa. Eu passei por lá e no Gavião Carijó. E a imagem era do Assalto Cidadão dos Deuses, não era do... A cidade que foi induzida literalmente pela Sonia. Quando a gente cruzou essa Castrovalva aí cósmica, sempre guiado pela Sonia, Fadinha Verde, é que eu ingressei no tal Jardim Acasco, que não era o meu jardim. Era o Jardim Acasco, porque era esse o nome da técnica dela. Depois foi que ela deu o nome, né? Quer dizer, depois... Depois é que ela me disse o nome. Ela me explicou o que era isso. Eu lembro que o jardim era mais limpo que o meu, mais organizado que o meu. Tinha menos elementos de árvore, não sei o que, não sei o que lá. E era cercado por vários portais. Não me pergunte como é que é isso. Eu só lembrei disso. Qual era a feição desses portais? Essa é a fase mais difusa dessa minha viagem induzida. Curioso que eu lembro da indução hipnótica da guia, lembro que eu tive acesso a livros grossos, lembro de um especialmente com capa grenar, lembro que me foram ensinados telepaticamente nomes, e senhas e títulos, mas eu não lembro de nenhum deles. Não lembro como eram os portais, eu acabei de falar. Lembro que eu ganhei um cordão com o símbolo de uma estrela de seis pontas alongadas, mas que não era a estrela de Davi. algo como uma estrela vetorial, só que com seis pontas, que eu associei na minha cabeça à coisa dos reis magos e àquela que conduz os reis magos à manjedoura. Não estão na Bíblia, não é tão curioso, não existe reis magos na Bíblia. É verdade, reis magos não. Aí... A Bíblia fala de uns sábios, não é? É, uns sábios que vão procurar. Aí, como eu sou... Eu pedi para o senhor Roberto fazer para mim o... A estrela. A estrela. Porque é difícil você conseguir, porque estrela de seis pontas na nossa escultura é... Davi. Mas eu fiz. Adiante. A minha guia pediu que eu deixasse vir até a mim os guias espirituais que quisessem falar comigo. Eu não lembro exatamente se a indução foi essa, mas foi mais ou menos assim. Porém, a figura que veio com toda a força foi a do sacerdote com cabeça de leão. Essa descrição é meio imprópria. O humano e o leão naquele ser estavam perfeitamente integrados. Ele não era um híbrido, meio homem, meio leão. Ele era um ser que eu, na nossa incapacidade de vocabular, é um sacerdote, é um homem com cabeça de leão. Mas não era um... Não era uma montagem, né? Havia uma harmonia, né? Não era uma montagem. Era tudo proporcional, era tudo integrado. Era um ser leão. Um ser humanoide leão. Na verdade, sublitoralmente, vieram duas imagens. Essas é que sim, que me levaram a escrever para você. Por quê? Porque eu não entendia e sabia chongas, coisíssima nenhuma disso aí. Eu acessei o universo simbólico. Eu acho que no canal também, sem querer, só que eu não sabia disso. Que eu não conhecia. Veio um cavaleiro azul, um cavaleiro com turbante azul e um cavalo branco, meio lunar. Ele, o cavaleiro, me fez compreender, sem falar nada, que ele estava ali apenas para me acompanhar, sem interferir. Quem interagiu comigo era o leão. Você até pediu também a criação de uma imagem desse leão, né? Desse sacerdote, né? Estou brincando muito com o internet artificial. Esse ficou mais parecido. depois eu quero a dica de como é que acessa essa inteligência artificial para criar imagens. É pela internet? É, pela internet. Chapt. GPT? GPT. Eu pedi sim. Ficou muito bacana. Ficou muito legal. Esse aí eu fiquei muito mais satisfeito do que com a Soninha Fadinha. Você não quer mostrar aí a imagem? Ah, posso tentar. Usando as suas habilidades aí de foco em câmera? Eu estou me enrolando. mas agora acho que vai direto. Quer ver? Olha aí. Bota na frente do pontinho preto aí que ele... O sacerdote foi a imagem criada pela inteligência artificial. Essa é a inteligência artificial. Legal. E me emocionou muito porque ele se parece muito com a figura. Inclusive algumas coisas aqui da imagem que o chat botou, que eu vou interagir com ele daqui a pouco, complicado. Deu para ver? Deu para captar aí? Deu, deu. Deu para ver bem. Inclusive, isso aí é um ponto interessante, o fato dele ter colocado imagens, figuras, símbolos que você também viu, porque significa que ele se baseou em arquivos de outras pessoas que passaram pela mesma experiência. Porque não é uma coincidência, é uma interação entre sua experiência e as arquivadas que ele acessou, a inteligência artificial. sem dúvida. Significa que a sua experiência está conectada com a de outras pessoas. Sim, eu falei o leão de encarnação de Vizno. Os assírios têm esse leão. Tem esse pessoal interplanetário de sírios A. Tudo isso está aí. O leão de Vizno A. A pré-história, aquelas imagens de homens com animais. Já tem um da pré-história de milhares de anos atrás que é um homem. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. deắc hats. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. tchau. Legenda Adriana Zanotto